Eu tenho fé e acredito no milagre E ainda que pareça tarde O que Ele decretou vai acontecer Eu tenho fé e não importa o tempo que passou Minha esperança me renovou Pois nada é impossível pra quem vive Eu tenho fé e acredito no milagre E ainda que pareça tarde O que Ele decretou vai acontecer Eu tenho fé e não importa o tempo que passou Minha esperança Ele renovou Pois nada é impossível Pra quem vive pela fé Não é impossível 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 Eu tenho fé e não importa o tempo que passou Eu tenho fé e não importa o tempo que passou